E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo de Greystone Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man O homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o corpo Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto O Gato Guerreiro Versão Brasileira Herbert Richens O que você está fazendo? Eu? Nada, mentor Nada Pois está me parecendo alguma coisa Bem, era para ser uma surpresa Sabe, opa Que seja uma coisa boa, Gordo É para a Tila Estou trabalhando em um raio de captura Você dispara o raio, ele sai e pega o prisioneiro Como se fosse um laço Muito interessante Só que isto é explosivo E isto é muito perigoso para quem não souber manipular Entendi Gordo, você sabe que sua mágica nem sempre é confiável Não, não é verdade Ah, quer dizer que você consegue sempre aquilo que quer? Sim Sempre Nem sempre, corpo E você sabe o tipo de problema que você causa Especialmente quando você fica mexendo em coisas que são proibidas Não é para tocar nisso Entendeu bem? Sim, senhor Era uma ótima ideia, papai Bom, sim, era, Tila Obrigada, corpo A ideia foi um presente maravilhoso Adam, seus pais estão esperando para nos ver E eu tenho que checar a guarda do palácio Até logo Você vem, corpo Primeiro eu vou limpar isso tudo aqui Olhe, corpo Não brinque com nenhuma dessas coisas do armário Você não sabe manuseá-las e elas são perigosas Sim, senhor, eu sei Nem com mais nada aqui e falo sério Sim, senhor Eu não quero ele brincando aí dentro Mudei algumas das soluções em meu material e ainda não estão marcadas Você já o alertou, portanto eu acho que está tudo bem O rei é o que está fazendo Menton disse para não tocar nisso Eu decidi fazer uma outra coisa Vou tornar você corajoso Opa Opa Isso Um pouquinho disso E chega de gato assustado Mágica vermelha, mágica azul Faça o pacato grudar no lado sul Bom Agora então Vamos ver Mentor, o laboratório Lua, Gesundheits E muda Eu Mas Corpo, o que você fez? Como se eu não soubesse. Usei algum material do laboratório. Eu só estava tentando tornar o pacato mais corajoso. Igualzinho a um gato guerreiro, ora. Não, detesto ser um gato guerreiro. Eu não sei porque está tão zangado, mentor. Tudo o que eu fiz... Me alertei para sua própria segurança e você ignorou. Escute atentamente, Corpo. Isto me faz lembrar de uma época antes de você vir para cá. Quando Adam encontrou o pacato nas colinas de Eternia. Eu havia acabado de fazer novo aparelho e Adam se ofereceu para testá-lo. Eis um novo chamador de animais que eu fiz, Adam. Ele imita os sons de animais que você deverá ver em sua viagem ao acampamento. Ah, obrigado, mentor. Vejo você daqui uns dias. Monte Tallari, plena manhã. Eu o encontrei em um gamo malhado, um filhotinho. Em seu território, em uma grande clareira. Bom, este chamado até que funciona. Puxa, um dente de sabre. E parece faminto. A única coisa que um dente de sabre tem medo é do Mandicor. Talvez eu consiga explantá-lo com o grito do Mandicor. Puxa, ainda bem que isto aqui funciona. Ora, o que é que houve com você, meu amiguinho? Cadê a sua mãe? Você está ferido? Vamos ver o que posso fazer para curar você. Acho que agora você vai se sentir melhor. Mas você não me parece muito bem, amiguinho. Acho melhor eu levar você para onde possa ser tratado adequadamente. Ele está muito machucado, Adam. Não sei se consigo salvá-lo. Mas você tem que tentar. Ele deve ter se perdido da mãe. Ele ficou muito machucado e sozinho. Se eu não tivesse aparecido... Não se preocupe, parei o possível. Levou algum tempo, mas com a minha ajuda e o amor e a atenção de Adam, o animal foi gradualmente ficando bom. Eu também acho, principalmente, graças a você. Companhia! Que grato medroso! Veja só como treme. Deixa ele em paz. Ele é um péssimo animal de estimação. É muito pacato. Pacato! 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 Eu não luto para você. Eu gosto muito dele. Pacato! 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 Ora, está tudo bem. Você é realmente um belo animal. Mas eu até devo admitir, pacato é um bom nome para você. Você tem medo até da própria sombra. Ah, oi, feiticeira. Olá, Adam. Olá, Pacato. Pacato, pare de tremer. A feiticeira é nossa amiga. Adam, não seja pelo infaciente com seu animal. É que às vezes ele me deixa sem jeito, feiticeira. Apesar disso, você vai descobrir que ele será muito importante para você no futuro. Você pode chamá-lo de Pacato. Mas ele não é totalmente aquilo que aparenta ser agora. Mas eu não entendo. Entenderá. Bom, eu cresci e o Pacato também. Mas ele parecia não mudar nunca. Continuava com o medo da própria sombra. E continuava grudado ao Adam como cola. Para onde quer que Adam fosse, Pacato o seguia. Exceto quando eu me tornava rimé. Para me transformar, eu tinha que estar sozinho. Por isso, eu verificava sempre se Pacato não estava por perto nessa hora. Eu não vejo que isso tem a ver com eu não atender as advertências do mentor. Tem, sim. As coisas começaram a mudar quando um grupo de arqueólogos descobriu uma coisa estranha na selva Ticarra. Encontramos várias construções estranhas na selva, Majestade. Nossas leituras iniciais indicam que elas têm centenas de séculos de idade. Se isso está certo, essas construções podem ser o elo da história primitiva de Eternia. Temos que mandar um grupo de arqueólogos imediatamente. Sugiro que indiquemos um mentor para liderá-lo. Ele é a pessoa mais habilidosa em Eternia para dissipar escrito. Podemos sair imediatamente, Majestade. Bom, vamos ver, eu preciso destas botas, preciso disto, e disto, e claro, disto aqui também. Ninguém disse nada sobre Pacapir também, mas Pacato tinha outras ideias. Pacato, saia já daí. Você não consegue se livrar desse gato assustado, não é, Ada? Não adianta, eu acho que descobrirá algum meio de me seguir, não importa o que eu faça. Mentor, existe algum jeito de levá-lo? Bom, eu creio que não fará nenhum mal, mas terá que vigiá-lo, e não deixe ele se meterem em apuros. Não se preocupe, a última coisa que Pacato quer é problema. É, tudo bem, eu cuidarei dele. Vamos lá, Pacato, eu vou viajar com você. Há qualquer coisa estranha quanto ao prédio principal, mentor. E o que é? Por todos os outros lugares na selva, há vida, pássaros, animais, insetos. Ao redor daquele prédio não há nada, apenas se posa o encobrindo. Aqui a noite é estranha. Estes são os escritos dos quais eu fiz cópia. Vamos dar uma olhada. Eu nunca vi nada parecido, eles se parecem um pouco com o antigo Pelita. Eu vou precisar de uma cópia exata disto para comparar com meus cubos de pesquisa. Vão ficar aqui durante horas. Venha, vamos dar uma olhadinha por aí. Está bem. Veja, é uma espécie de porta. É, e ela foi bloqueada. Algumas destas inscrições parecem com as primeiras que eles acharam. Precisamos contar ao meu pai sobre isso. Mentor, nós encontramos uma espécie de porta ao longo daquela muralha. Pode ser importante. Está escurecendo. Devemos voltar para o acampamento. Pode esperar até amanhã. Afinal, esperou durante séculos. Meu pai é sempre tão cauteloso. É, mas ainda não escureceu. Nós podemos dar uma olhada rápida na porta. Ei, eu achei uma brecha. O que é que há, Pacato? É apenas um pouco de poeira que estava acumulada há muito tempo. Acho que é o bastante por hoje. Precisamos de equipamento pesado para atravessar esta porta. É verdade. Vamos voltar para o acampamento e dormir um pouco. Vamos, Pacato. Avisei Adam e Tila do provável perigo. Mas como você, não quiseram me ouvir. E o que foi que aconteceu? Preste atenção que eu vou dizer. Sem dúvida, alguma semelhança com o antigo Pelita. Ora, mas parecem o mesmo. Não, Adam, eles parecem quase o mesmo. Em Pelita, esse símbolo significa o mal. O outro, provavelmente, significa o mesmo. O mal. Eu acho que... Sim, eu acho que pode ser. Alerta ou cuidado. Fica logo aqui, não está longe. E, Adam, pensei que tinha dito que havia apenas uma fresta naquela porta. Mas era mesmo uma pequena fresta até ontem. Ah, talvez, talvez tenha havido um terremoto. Eu creio que nós teríamos lotado nisso, Ariete. Qualquer coisa poderia ter causado esta abertura na fresta. Pressão de dentro, ajustamento da estrutura. Mas vamos ver o que encontramos lá dentro. Trago as ferramentas. Nós vamos entrar. Eu não estou gostando disso, Tila. Nós não alargamos a fresta assim. Meu pai sabe o que faz. Não se preocupe. Não se preocupe. O que é de estar solto? Preciso ajudá-lo. O que é de estar solto? Meu raio congelante vai fazê-lo parar. Não tem nenhum efeito. Vamos sair daqui, rápido. Formar um bloco. Preparar para um grande disparo. Nossos raios juntos, talvez eu detenha. Disparar! Não funcionou. Venha, vamos sair daqui. Sheila! Ei, não se atreva. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Mas que isso? Calma, Pacato. Sou eu, Adam. O que aconteceu com Pacato? Você vai descobrir que ele será muito importante para você no futuro. Pode chamá-lo de Pacato. Mas ele não é totalmente aquilo que aparenta ser agora. É, você não é realmente mais Pacato, amigão. Está bem, está bem, Gana de Gato. Agora vamos embora. Vamos! O monstro! O monstro Gade escapou da prisão, Rimear. Sua força pode fazê-lo voltar. Você não pode machucá-lo nem derrotá-lo. Mas pode ajudar a prender Gade novamente. Como? Um ataque direto não o resolverá. Tem que ser esperto, Rimear. Use o Gato Guerreiro. Ele é seu parceiro. Force Gade é voltado para a prisão. Está bem. Então o seu nome é Gato Guerreiro. Vamos! Espalhem-se. Não fiquem juntos, não. Assim ele nos prenderá. Espalhem-se. Rimear! Rimear! Sim. Mas o que é aquilo? Eu não sei, mas me alegro que esteja do nosso lado. O monstro tem que ser preso novamente na estrutura. Rimear, o Gato Guerreiro, farão entrar se puderem. Têm que estar prontos para trancá-lo na terra. Os explosivos estão na caixa de armas. Temos que colocá-los na porta de onde a fera veio. Se Rimear conseguir fazer a fera entrar. Nós fecharemos a porta. Vamos! Muito bem, Gato Guerreiro. O que é isso? Aquela caixa. Os explosivos. Isso mesmo. Aquelas outras. Cuide para que os pavios e as cargas estejam aí. Agora, Gato Guerreiro, pula aqui. Isso mesmo. Confunda o monstro. Agora é minha vez. Dilar, coloque outra carga ali sobre a abertura. Quando explodirmos tudo isso, quero que aquela parte superior venha abaixo. Sim, papai. Aqui para baixo. Se ele vir vocês, não teremos muito tempo. Isso, Gato. Agora corra para a outra porta. O que é isso? Podem ficar presos lá dentro. Ah, dê algum tempo para eles saírem. Não vou poder esperar muito tempo. Vamos, Rayman. Onde eles estão? Não podemos deixá-los sair de novo. Vou ter que trancá-los ali. E Rayman também. Rayman. Vejam. Você se machucou? Não, só alguns arranhões. Graças ao meu novo amigo aqui. De onde é que ele veio? Vocês ficariam surpresos. Vocês ficariam realmente surpresos. Como Vegor, por se Adam e Tila tivessem ouvido meu conselho, o monstro jamais teria se soltado. E eu jamais me teria tornado naquele horrível Gato Guerreiro. E eu me alegro que isso tenha acontecido, pois sem o Gato Guerreiro, o Rayman seria um homem solitário. Puxa vida, acho que nunca mais vou me livrar daquele gatão. Na aventura de hoje, Gorpo foi avisado para não brincar com certos vidros. Gorpo não quis atender e quase causou muitos problemas. Pode haver vidros assim também em sua casa. Este símbolo adverte que é veneno. Se parece com um esqueleto. E assim como o esqueleto, este veneno só traz problemas. Pode deixar você muito doente. Portanto, se você vir uma figura assim numa garrafa ou caixa, significa que sou perigoso. Não me toque. Seja cuidadoso e não vai se arrepender. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.